Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Uberlândia. Desejo para vocês um domingo de muita paz. Vamos fazer um domingo bonito, vamos evitar qualquer discussão, vamos descansar realmente de uma semana de trabalho, respirar, abraçar Deus quando estiver ventando, para Ele levar tudo de ruim, de nossa cabeça, de nós. Vamos realmente curtir esse domingo como um dia de descanso. Agora, domingo eu trabalho muito, mas o trabalho me descansa. É porque o trabalho é diferente. Então, se você faz um trabalho diferente, você descansa. Eu descanso trabalhando, mas olha, descansa em mim, porque eu sei que vocês trabalham pra caramba. Nós vamos nos preparar para o nosso programa de hoje. Nipar nossa alma de tudo que for negativo. Se estivermos doentinhos, ter esperança, porque é um pensamento elevado, faz qualquer doença doer menos. Você que tem a família, às vezes mais difícil, que você está pensando. Ah, hoje é dia de sofrer. Ou porque meus filhos não chegaram em casa, ou porque hoje ainda vão ficar mais tempo na rua. Aquele que for difícil. Lembre-se de que as famílias são compostas por as mais diversificadas formas. Por débito, por resgate, por provação, por missão. Então, todos os problemas familiares estão enquadrados, de alguma forma, no problema espiritual. Então, orem. Orem que a paz chega. Pode até nem chegar como vocês querem, mas que chega, chega. Vamos agora colocar o nome dos que amamos, a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte, que é muito importante. Colocar também aquele que está no hospital. Levar para ele aquela vibração, de confiança, de confiança, de amor, de oração. Colocar o nome do hospital, o nome da pessoa, o quarto, ou seja, em que local estiver. Porque hoje nós temos doente até sentado na rua, que mal aguenta de pé. É muito doloroso. A gente vê numa época em que tanto se trabalha pela saúde, que tanto recurso tem, que as academias são repletas de jovens sarados. Tanta gente precisando de remédio, de remédio, de um leito, de operar uma fratura. Gente, não é possível. Uma senhora está com a perna fraturada há um ano. E coloca na frente dela todas as emergências. Tá certo. Emergência chega todo quebrado. Às vezes precisa realmente de cirurgia rápida. Mas vocês não acham que um ano é muito tempo? Que ela pode ter um osteomielite, ela pode ter uma infecção e ter que amputar a perna. Ah, não. Tenham caridade. Ajudem esses enfermos. Nós vamos fazer hoje uma prece que eu recebi por psicofonia do Eurípides Barçanufo e quero agradecer o Janier ter digitado ela para mim. Ela foi proferida na prece aos enfermos, que ocorre sempre sexta-feira, na última sexta do mês, e é aberta ao público. Nosso querido Eurípides, ora assim. Mestre, bondoso mestre, médico sublime, protetor de quantos que sofrem, tanto foi o seu sofrimento, o longo caminho encharcado de sangue, o seu sangue derramado, Senhor, para que tivéssemos plena consciência de que a sua vida estava além da vida, que a ressurreição era uma verdade indiscutível, que parando acima do bem e do mal, o seu amor cobriria a multidão de pecados e de desespero para transformar o ódio em amor. Mestre, rogamos que abençoe aqueles que têm a fé, que buscam no céu uma resposta para as agonias da terra. Piedade, Senhor, que se derrame sobre todas as suas bênçãos fortalecedoras, sobre todos os seres que se amam. Se estão no plano espiritual, esses laços nunca se rompem. O verdadeiro amor jamais abandona o coração. O verdadeiro amor protege e protege o coração. Nós pedimos na nossa oração a proteção para toda a terra que estremecem dores para aqueles que despertaram, Senhor, ao toque daquele enviado dos planos sublimes para trazer, através de suas mãos, o Consolador, que é o Espiritismo. O conhecimento das obras de Allan Kardec, que tudo explica. Vamos sentir, Senhor, a verdade plena da vida e no seu Evangelho, o doce embalar do consolo para que todas as dores, para a força necessária para enfrentar todos os desafios e sofrimentos. Venha, Senhor, dos páramos sublinhos e abençoar todos nós. Que assim seja. Eurípides Barça. E eu vou ler uma página do nosso querido Roberto Holden. Alguns companheiros de ideal, nas fileiras da nova revelação, costumam afirmar que a doutrina espírita carece unicamente de amor e de nenhuma organização. Afirmativa temerária que existe reparos especiais. O Espiritismo, efetivamente, não comporta nobiliarquia, nobiliarquia, ritos, privilégios. Daí, no entanto, dizer que dispensa formação de tarefas e responsabilidades a muita distância. Intuitiva a imposição do amor em qualquer obra do bem, como o ar que se respira. Amor, afeição de sol, que tudo aqueça e ilumine. O amor, porém, exige a constituição de deveres para não se degenerar em capricho. Deveres reclamam definições. Definições pedem ordem. Amor será a manutenção do engenho da vida. A máquina, contudo, não funciona sem o movimento sincrônico das peças que necessitam atender ao papel que lhes cabe no lugar certo. O Criador, nos atributos que lhe adjunquemos, é, na essência, amor infinito. Nem por isso deixou de estabelecer cada criatura na posição exata em que é trazida a servir. Pessegueiros e laranjeiras. Dão frutos sem trocar as características em que se exprimem. Nuves e fontes são veículos d'água, sem se confundirem com o local de onde fluem. Amor comanda a existência do homem físico e o homem físico não vive sem as vísceras organizadas. A ciência pode crescer e ampliar-se no sem fim da inteligência, porque a organização não falha nos processos da vida. Não nos enganemos com falsas premissas de santificação prematura. Amor sim e sempre. Estejamos, todavia, atentos às obrigações que nos competem, respeitando-nos mutuamente e produzindo para o bem geral, na função a que fomos chamados, cientes de que a doutrina espírita é um corpo em si e que a cabeça não faz o serviço das mãos e nem as mãos o trabalho dos pés. Vocês vejam, nós estamos na era da tecnologia. Mas até para ligar a televisão com controle remoto, você precisa das mãos. Você precisa ligar o ar-condicionado. Mesmo uma casa com controle remoto para todo lado, precisa do homem. Precisa de uma senha. Quer dizer, o homem é indispensável. Ele cria máquinas e máquinas e máquinas, mas a cabeça que dirige essas máscaras é a cabeça do homem. Por isso, nós temos que ser bastante sensatos. Chegamos ao fim do nosso programa. Estaremos na próxima semana aqui em contato com todos vocês, enviando para vocês muita paz, muita saúde, muita força. Amo vocês. Fiquem com Deus sempre, sempre, sempre. Amo vocês.